O que porra é essa, coronel? O que está acontecendo? Eu estou sentindo cheiro de merda. Quem é o informante? Vou procurar a te aviso. Quem é o X9? Você vai fazer o seguinte. Você vai me ligar até mais tarde, vai me passar o nome e o número do X9. E eu quero isso pra hoje. Entendido, major? O que porra é essa, Russo? Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? Tu matou ele, porra? Porra, tu não pediu pra encostar o cara, porra? Tá encostado, caralho. Que que é? Vai acender velhinha agora pro caveira, porra? Marreco, marca 15 minutos. Informa o superior do dia, essa porra. Fala que essa bala veio da puta que o pariu. E aproveita e fala que eu e o comandante Fábio não estávamos presentes no local, certo, Fábio? Vambora, Fábio. Vamos embora, porra. Bora, Fábio. 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 Eu vou investigar a morte dele, secretário? Estou esperando o resultado da balística, coronel. A balística é a seguinte, formosa. O André morreu com um tiro nas costas, longe da patrulha dele e as armas não estavam lá. Nascimento, eu não entendo sua dor, sei que esse é um momento de emoção, mas você precisa entender que a população apoiou a operação. Onze traficantes mortos e quinze armas apreendidas. O que aconteceu com o Capitão Matias foi uma fatalidade, podia ter acontecido qualquer um. O Capitão Matias não era qualquer um.